A gente fala agora do curso de capacitação em gestão de riscos para militares Nossa equipe acompanhou o trabalho realizado na manhã desta quinta-feira em Governador Valadares E a reportagem está aqui, pode balançar Militares da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil Realizaram nesta quinta-feira em Governador Valadares Um curso de capacitação de policiais militares para emergências O treinamento ocorre em todo o estado É um curso de extrema importância para os policiais militares Porque nós sabemos que a polícia militar, por sua capilaridade Por estar presente nos 853 municípios do estado Ela vai ser sempre o primeiro órgão a chegar em ocorrências típicas de defesa civil Sejam alagamentos, sejam enxurradas, sejam inundações E o militar ao chegar nesse tipo de ocorrência Ele tem que ter noção das técnicas a serem utilizadas Para garantir a segurança própria e a segurança da população que vai ser atendida Para o sargento Igor Martins, o treinamento aumenta a capacidade de atendimento dos militares Nos casos de desastres Muitas das vezes, em grande parte do nosso estado, o policial militar é o primeiro a chegar em uma situação de desastre A polícia militar, pela sua capilaridade, está nos 853 municípios do estado Então até que se chegue o apoio especializado O apoio dos nossos companheiros do corpo de bombeiros A polícia militar é a primeira a atuar Então esse treinamento visa capacitá-los a mitigar os riscos de uma atuação dessa Essas são imagens que o sargento Simon Wallace enviou para a nossa equipe Na zona rural de NAC, ele socorreu o idoso Em uma área em que não tinha acesso de veículos, devido a queda de barrancos Ele conta da importância do treinamento para os policiais Essa capacitação é super importante Principalmente passar o máximo de conhecimento possível para a tropa Pois a polícia militar, ela está em todos os locais E ela é a primeira a chegar Então a policial que está ali, principalmente em cidades pequenas, destacamentos Se ele tiver o conhecimento prévio ali para poder estar atuando Até uma equipe especializada da defesa civil, bombeiros, com socorro médico chegar É de super importância Conforme a apuração da defesa civil, cerca de 2 mil ocorrências foram registradas Tipo defesa civil pela polícia militar em 4 anos no estado Todos os órgãos de segurança pública têm esse dever de salvaguardar a vida Então situações de desastre, desabamento, deslizamento, situações de enchente São algo que acontece muito na nossa região Então aqui estão sendo treinados policiais militares dos 58 municípios da 8ª região da Polícia Militar Geralmente os policiais são os primeiros acionados para o atendimento de ocorrências de tragédias O coronel Paulo Henrique esteve na formação e reforçou a importância do treinamento para os militares A Polícia Militar, por sua capilaridade, por estarmos presentes em todas as 853 cidades do estado de Minas Gerais Geralmente somos o primeiro órgão a ser acionado em casos relacionados a incidentes de defesa civil Chuvas, seca, alguns incidentes críticos, enfim E a Polícia Militar está presente em todos os municípios, nós somos os primeiros a ser acionados E geralmente somos os primeiros a prestar socorros Então há necessidade de a gente estar preparado para fazer esse atendimento como primeiro interventor Até mesmo para a segurança dos próprios policiais militares Então aqui na 8ª região nós estamos fazendo esse curso hoje aqui em Valadares Tivemos anteontem na cidade de Aimorés, ontem na cidade de Mantena Hoje a sede aqui em Valadares e amanhã em Goiães E com isso nós estamos com representantes, militares e representantes de todas as 58 cidades do município Ou seja, estamos capacitando os nossos militares para atuar como primeiro interventor em defesa civil Em todas as cidades aqui da 8ª região Capacitação, treinamento, isso é importante